Oi! Eu sou a Mil! E esse é o meu pet mágico, Morpho! E ele pode formar em tudo que eu quiser! Agora vamos tomar um sorvete, Morpho! Sorvete! Morph em um ônibus! Muito bem! Vamos lá! Oi, Mila e Morpho! Esses dois macacos fugiram de novo! E precisam voltar para o zoológico o mais rápido possível! Pode nos levar até lá? Ah, claro! Morpho morfe em um ônibus bem grande! Muito obrigado, ônibus Morpho! E vocês dois, voltem para os seus galhos agora mesmo! Sorvete agora? Sim! Mila! Morpho! Eu e a Sarah estamos atrasadas para a aula de basquete! Você pode nos dar uma carona? Por favor! Tá bem! Vamos lá, Morpho! Morpho! Sim! Obrigada! Boa sorte! Finalmente chegamos no caminhão de sorvete! Olá, crianças! Qual sabor vocês gostariam hoje? Ahn... Eu acho que eu quero... Mila, Morpho, aí estão vocês! O Telefox pegou a gripe mágica e precisa ir para o hospital! Vocês podem nos levar! Mas... Mas... Tá bom! Ahn... Mas depois a gente toma o sorvete, com certeza! Muito bem! Vamos lá! Tá bem! Então... Tchau! Tchau! O que você nos trouxe aqui, Morpho? O hospital mudou de lugar? Morpho não dirigiu! Hum... O Telefox deve ter nos teletransportado para cá quando espirrou! Ah... Deve ser por causa da gripe mágica! Desculpa, Morpho! Tudo bem! Certo! Temos que chegar rápido no hospital! Morpho! Morpho agora em um ônibus voador! Uau! Quente! Eu acho que o Telefox queria ir para um lugar que fosse quente! É... Mas não para o hospital! Nada de hospital por aqui! Eu nunca ouvi falar de um hospital debaixo d'água! Aqui também não tem um hospital! Mas a árvore que dá a fruta peluda cresce na floresta! E a fruta peluda é ideal para curar a gripe mágica! Eu acho que vi uma! Uau! É um... Papa Django! E o Dr. Abraham? Dr. Abraham está na floresta? Ah, olá! Posso ajudar com alguma coisa? O Telefox pegou a gripe mágica! E precisa da fruta peluda para melhorar! Acho que o Papa Django pode ajudar! Certo? Eu acho que o Telefox já está se sentindo melhor! Foi muita sorte encontrar você na floresta, Dr. Abraham! Floresta? Esse é o jardim que o Papa Django criou aqui, bem atrás do hospital! Então parece que você nos trouxe para o hospital no final das contas, Telefox! Tinha certeza que estavam aqui! Não se preocupem, crianças! Estou levando o sorvete para vocês! Morpho! Morpho em um carro! É! Olha, Morpho! Essa é uma cesta de piquenique! Oh! Morpho em um carro! E... E... Morpho, fome! Não, 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 Morpho! Primeiro temos que ir na floresta! Oh! E é lá que vamos fazer nosso piquenique! E... Piquenique! Esse lugar parece perfeito! Vamos montar nosso piquenique! Agora é hora de comer! E... Morpho em um carro! Ah, não! Está chovendo! Rápido, vamos guardar o piquenique! Morpho em um carro! Morpho em um carro! Morpho em um carro! Hum... Eu tenho uma ideia! Acima das nuvens, não tem chuva! Olha! É o monstro das nuvens! É por isso que está chovendo O que houve, monstro das nuvens? Eu sou o teu, sozinho Monstro das nuvens, piquenique com a gente! É! Pode participar do nosso piquenique! Mesmo? E... Morpho fome! Olha, Morpho! É um arco-íris! É tão brilhante e colorido! Vamos lá perto para dar uma olhada! Morpho! Morpho em um unicórnio! Vamos seguir o arco-íris e ver para onde ele nos leva! Olá, vocês dois! Bem-vindos ao nosso mundo mágico! Vocês querem brincar conosco? Mas é claro que sim! Isso deve ser muito divertido! Vamos segui-lo agora mesmo, Morpho! Por favor, juntem-se a nós e tomem um chá com bolinhos! Ah, obrigada! Obrigada! O sol está se pondo! Então devemos colocar todas as estrelas no céu! Podem nos ajudar? Claro! Isso parece muito legal! É, agora nós precisamos voltar! Já está ficando tarde! Ah, não! O arco-íris desapareceu! Como nós vamos voltar para casa? Eu e meus amigos podemos ajudar! Vermelho! Maranja! Amarelo! Verde! Azul! Roxo! Nossa! Esse arco-íris é muito lindo! Muito obrigada! Tchau, tchau! Olá, rapaz fofinho! É tão engraçado pensar que um dia você vai ser grande e assustador! Oh! 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 Com esse aparelho que roubamos do professor Rachid, nós podemos fazer qualquer animal ficar gigante! Nós vamos ter um ótimo dia no zoológico, Morpho! Êêêê! Mila! Morpho! Os bandidos estão fazendo os animais ficarem gigantes! Ah, não! Precisamos pegar de volta o Zap! Morpho! Morpho! Em um super-herói! Morpho! 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 Devolvam os zúper bandidos Eu acho que não Acerte-os A gente não pensou nisso direito Nós voltaremos Ótimo! Agora vamos fazer todos os animais voltarem ao normal Olha ali! É o pinguim! Ótimo! Pegamos um! É a vez do leão! Tem que ir e... Se inscreva no canal e ative o sininho. Muito bom, Morpho! Oi, macaco! Vamos voltar ao normal agora! Oi, guarda Kenneth! Estamos de volta! Ótimo, mas... Ah, não! Eles estão tão pequenos! Mas vocês ainda são ótimos animais! Bom dia, Morpho! Uau! Um crocodilo! Morpho, ajuda! Morphe, em um elefante! Ai, 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 ai! Isso! Muito bem, Morpho! Mas eu não estou entendendo, Morpho! Como o meu quarto virou uma selva do nada! Vamos ver como o papai está! Paradinho! Obrigado pelas fotos lindas! Ah, você pode ir embora agora! Morpho, morfe em um leão! E tire o tigre daqui! Maior Morpho! Bom, isso foi algo especial! Obrigado por me salvarem! Eu mal posso esperar para revelar todas essas fotos incríveis! Ei, devolvam isso! Ei, devolvam isso! Oi, pessoal! O que vocês acharam do jardim novo que eu criei com o Papai Selva? Maravilhoso! É muito lindo, papai! Mas a magia do Papai Selva transformou toda a casa em uma floresta! Ah, macacos! Talvez tenhamos exagerado! Ele está no telhado! Morpho! Morpho em um macaco grandão! Papai Selva, você precisa parar! Essa selva está ficando muito perigosa! Ah, um crocodilo! Latida, Latida, me ajuda! Vamos fazer pequeno dessa vez! Papai Selva! Fofinha! Uh, uma borboleta! Morpho em um carro de corrida! Olha, pessoal! Eu tenho um carro de corrida de verdade! Também tenho um carro de corrida! Onde ele está? Aqui está! Brum, brum! Eu tenho um carro de corrida também! Êêê! Êêê, Morpho! Estamos em primeiro lugar! Mas olha! Tem uma árvore! Ela está bloqueando a estrada! Morpho! Morpho em um canguru! O meu carro pode pular por cima dela! Não, não pode! Carros não podem pular por cima de coisas! Tem razão! Mas o meu carro tem... Pernas de robô! Uau! O meu carro pode ter asas de unicórnio! Cuidado! É lava! Morpho em um foguete! Morpho em um foguete! O meu carro de corrida robô! Agora tem motores potentes! O meu carro de corrida unicórnio tem um chifre mágico! Ele pode criar portais! Vamos ver se vocês conseguem nos acompanhar! Foguetes podem ser muito rápidos! Legal! Ué! Onde estão Sarah e Troy? Vamos voltar, Morpho! Ei, pessoal! Por que vocês não nos acompanharam? O Morpho é rápido demais pra gente! Ah! Quer saber? Eu tenho uma ideia! Vocês dois podem subir no foguete Morpho comigo! Podemos dividir! Morpho! Morpho em um carrinho! Ah, não! Um pneu furado! Mila e Morpho! Preciso da sua ajuda! Tem um grande crime acontecendo no parque da cidade! E sem o meu carro de polícia, eu não consigo chegar lá a tempo! Morpho! Sério? É claro que nós vamos ajudar, senhor policial! Morpho! Morpho em um carro de polícia! Vamos para o parque, Morpho! Morpho! Eu tô curiosa pra saber que grande crime é este, Morpho! Será que são os bandidos de novo? Logo ali, Morpho! Preciso de um helicóptero! Morpho! Morpho agora em um helicóptero! Não na minha cidade! Aquela placa diz, não pise na grama! Eu vou ser obrigado a multá-los! Era este o grande crime que você estava falando, senhor policial? Aham! Isso foi um... Ah, não! Morpho, vá até ali! Senhora! Não está um pouco velha demais para cometer crimes? A senhora não limpou o cocô do seu cachorro na minha cidade! Vou ser obrigado a multá-la! Mas eu não acho que estes sejam grandes crimes, Morpho! Ainda bem que estamos aqui hoje! Vários grandes crimes acontecendo! Ah, não! Isso é sério! Siga a ele, Morpho! Pare já aí, sorveteiro! Olha o seu sorvete! Está derretendo! Bom, sim, mas... Não posso deixar isso passar! Não na minha cidade! Eu vou ter que multá-lo! Sorvete! Ah, não! Morpho, olha! Senhor policial! Ali está acontecendo um crime! Ah, estou vendo! Morpho, por que não parou? Aquilo era um crime! Morpho, vira à esquerda aqui! Olha como estacionaram aquele carro! Olha, Morpho! Eles estão subindo a ponte! Ah, não! E a ponte está levantando! Morpho, morfe foguetes no carro! Morpho, precisamos parar! Senão, nós vamos... Voar! Carros não deveriam voar na minha cidade! Morpho, nós precisamos ir para a frente dos bandidos e assim parar eles! Pegamos vocês, bandidos! Não somos mais os bandidos grudentos! Somos agora os bandidos do colar do prefeito! Agora eu entendi por que você seguiu os bandidos, Morpho! Pegamos eles! Jogando lixo no chão! O quê? O quê? Na minha cidade! Eu vou ser obrigado a multá-los por isso! É o prefeito! Os bandidos do colar do prefeito atacarão novamente! Ah, senhor policial! Muito obrigado por achar o meu colar! Seu colar? Seu colar? Ahá! Então quer dizer que foi você que jogou lixo no chão na minha cidade, senhor prefeito! O quê? Eu vou ter que multá-lo! Ah! Shane Rogers! Ah, vamos levá-lo para a oficina! Morpho! Morpho em um caminhão de reboque! Ha! 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 Com essas rodas, nós seremos os piratas motoristas! Eu acho que piratas da terra fica melhor, Maurice! Excelente! Devolvam isso, piratas! Camila e o Morpho! Voltaremos! Provavelmente! Obrigada, Milan e Morpho! Muah! Ah! Ah, não! O motor do carro desapareceu! Ah, não! Vamos levá-lo para a oficina para consertar! Tchim! Tchim! Oi, mecânico Chaui! Ah, não! Ah, não! Mas todos esses carros com peças faltando! Quem será que está roubando todas essas coisas? Socorro! Eles levaram meu troféu! São os piratas! Passa esse chapéu para cá! Vamos! Vamos! São um balão de água! Isso não está funcionando! Com todos os motores que pegamos! Com todos os motores que pegamos, nosso navio ficou muito forte para ser parado assim! Atirem neles, Pirata Phil! Morpho não consegue! Oh, não! Aham! Eles têm que parar de dirigir! Morpho, tire todas as rodas deles! Essa não! Pare com isso! Parados aí, piratas! E agora, vou levar vocês para a prisão! Nossa! Já que eles são tão bons em coisas mecânicas, por que a gente não manda eles consertarem todos os carros? Boa ideia! O carro está consertado! Eu até que gostei disso, Pirata Maurice! Eu não quero ouvir falar em rodas tão cedo! Ah, não! O que está acontecendo aqui? São portais do tempo! Tubos de ensaio rolantes! Como isso foi acontecer? Essas coisas não deveriam estar aqui! Alguém deve estar procurando por elas! Precisamos levá-las de volta ao tempo certo! Mas que boa ideia, Mila! Esta pequena máquina parece ser de alta tecnologia! Sim! Ela deve ser uma máquina do futuro! Tem razão! Então vamos até lá! Primeira parada! O futuro! O futuro! Eba! Espere aí! Hum, isso aqui não parece ser o futuro Ah não! Aquele homem está em perigo Morpho, morre agora mesmo em um dinossauro voador! Ah, muito obrigado por me salvarem, companheiros de viagem do tempo Vocês não vão acreditar Eu estava pesquisando essa área Quando de repente meu controle remoto do tempo sumiu Por acaso isso é seu? Ah, sim! Muito obrigado! Agora eu posso voltar para casa! Muito bem, mantenham as mãos dentro do veículo A próxima parada será a Idade Média Sim! Vamos levar essa espada de volta Este não parece o tempo certo para uma espada medieval Isso é porque esta não é a Idade Média O que há de errado com esta máquina? Lá está! A espada que é minha herança de família! Eles roubaram! Herança de família? Não, a gente não roubou! Nós viemos trazê-la de volta! É o que os ladrões dizem! Policiais, prendam eles! Oh, não! Bom, pelo menos a espada voltou para o seu dono Mas eu não entendo porque nada está funcionando hoje A culpa não é sua, professor E olha, nós temos mais uma coisinha para entregar É verdade! Bom, vamos ver onde vamos parar agora Chegamos! A Idade Média! Ufa! Tivemos um pequeno desvio, afinal de contas Mas chegamos! Mas de onde será que veio este ovo? Tubos de ensaio rolantes! Por que estão todos correndo? Vocês estão com o ovo do dragão! Por favor, devolvam ele rápido! Então esta é a mamãe dragão que está procurando pelo seu ovo! Nós temos que devolver! Mas como? Já sei, Morpho! Você pode morfar em um dragão também! Ufa! Mas quem é este? Orpho, é você mesmo? Pois então, você é o motivo pelo qual tudo deu errado hoje! Por sua causa, quase que esta mamãe dragão perde o seu bebê! Você viu? Bom, tivemos alguns problemas, mas agora todos tem suas coisas de volta! Bom, eu espero que o Orpho tenha aprendido uma lição! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.